Mami Vata é um filme do Benin de 2023, escrito e dirigido por C.J. Tfieri Obazi. O filme é um conto de fadas sombrio e perturbador, ambientado em uma vila costeira chamada I. O filme começa com uma cena de abertura poderosa, na qual a água do oceano preenche a tela. O som das ondas é ensurdecedor. A imagem é inquietante, pois sugere um mundo misterioso e perigoso. O filme então apresenta a aldeia de I, uma comunidade isolada que vive de acordo com as tradições antigas. A aldeia é governada por Mama F, uma sacerdotisa de Mami Vata, a deusa da água. Mama F é uma figura poderosa e respeitada, mas ela está começando a perder a confiança de seu povo. Um menino da aldeia morre, e Mama F é incapaz de curá-lo. Os aldeões começam a questionar sua autoridade e a sua conexão com a deusa. A filha de Mama F, Zinvi, é uma jovem que está dividida entre o mundo tradicional de sua mãe e o mundo moderno. Ela quer acreditar na magia de Mami Vata, mas ela também está começando a questionar as crenças de sua mãe. Mami Vata é um filme visualmente deslumbrante e perturbador. O filme explora temas de tradição, modernidade e fé. É um filme que ficará com você por muito tempo depois de assisti-lo. Mami Vata, 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 M